Seja bem-vindo abaixo o vídeo meu Ah, eu vou parar só assim, vai ter muita gente falando coisa assim Mas e aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui que eu falo, é o Skyzinho E seja bem-vindo abaixo o vídeo meu E sai pra lá, mano! Não vem aquele batalha comigo, não! Enfim, galera, não esqueça de conferir a descrição aí Que tá todas as minhas redes sociais Que é o Twitter, Instagram e Facebook E também não deixa de... Clicar no sino do sino, mano Entendeu? Pra você não perder nenhum vídeo meu É porque o YouTube é meio bugado, sabe, gente? Então, é bom você deixar clicadinho lá no sininho Pra quando eu soltar um vídeo, já avisar ali E ficar... Pou! Nossa, mano! Será que eu consigo ir a tempo ali? Capturar um... Um... Um Trapete? Vamos ver se nós conseguimos Antes de começar o vídeo boladão Porque vocês já estão deixando aquele like Zika Pra eu estar continuando trazendo mais e mais vídeos E, mano, eu preciso mostrar pra vocês As atualizações que eu fiz nos meus pokémons E depois que eu fazer isso Nós vai atrás do Movie Lanner Que vocês estão flodando nos comentários Então eu vou lá dar uma olhadinha Pra ver se eu mudo algum... Tiozinho, você tá bem? Rapaz! Você tá bem não, hein? Mas enfim Aí eu vou lá E depois disso Nós vai lutar contra o nosso primeiro Cara lá pra criar Nossa primeira insígnia Porque nós não temos nenhuma insígnia ainda Eu quero testar alguns pokémons meus E acho que como vocês podem ver Eu já tenho ali Finalmente O nosso lindo Milotic E o nosso Gengar Eu aproveitei Pra já evoluir esses dois Já? Já evoluí Pra conseguir o Milotic Foi fácil Era apenas um Prismarine Eu peguei É... Duplo por tudo Alguém... É... Isso aí E dele também eu peguei essa Cadê? Eu já tinha visto uma orb Tá, depois eu vou lá no baú dele Ver se tá lá ainda essa orb É... Eu achei que eu tinha pegado Acho que como eu vi a Prismarine Fiquei tão feliz Que... Que eu já resolvi Evoluir Ah... Deixa eu ver Ah, não tem nenhum trapice aqui Ah, nessas horas nunca tem, né? Tipo, muito legal Nessas horas nunca Nunca tem as coisas Nunca tem É incrível isso Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Hum... Tá, deixa eu ir lá correndo No negócio do Portugues Porque eu preciso fazer um negócio Antes de nós lutar Contra aquele treinador boladão Nem que o vídeo fique um pouco longo Vocês gostam de vídeo longo mesmo? Então não tem problema Nós vamos fazer tudo hoje Nós vamos terminar esse treinador aqui E depois nós também vai Nossa, o tamanho de um E depois nós vai também Lutar contra um treinador E fazer tudo aqui Eu vou mostrar também as atualizações Do meu Spokéball É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha Eu tô upando também o Spokéball Deixa eu abrir aqui E mostrar pra vocês Aqui Eu tenho meu Porygon Tá muito... É sério Esse Porygon tá muito da hora Tá muito zica ele Eu gostei muito dele Ele tá muito forte É... Depois eu vou mostrar pra vocês A forcinha dele E também tem o nosso Glyscor Que eu não testei ainda ele Basicamente tipo assim 100% Porque eu preciso fazer A Toxic Orb Pra eu ficar né Intoxicado E meu Pokémon recuperar a vida Né? Porque essa é a intenção do... Do Poison Hell Da habilidade que eu tava buscando Tem o nosso Millet Que tá muito forte Só que eu preciso achar Uma maçã Do... Do Skapirotsk Pra eu poder Fazer aquele Item de recuperar a vida Né? O Leftover E também tem o nosso Gengar Que tá 60 ainda Mas não vai ser tão difícil de upar Eu só quero deixar o meu Porygon 100 E a minha Millet 100 Aí eu vou deixar o Gengar Aí depois eu finalizo com a Toxic Basicamente isso Isso aqui não vai ser muito difícil Porque não é conceito Porque não é bom Deixa eu ver aqui Eu lembro que tinha Algum baú Que tinha uma Orb Será que não tem mais essa Orb? Aqui ó Aqui E antes que alguém reclame Falando que eu tô pegando as coisas aqui Mano Primeiro É... Eu vou dar pro Portugal O Gengar Como pode dizer pra vocês O Gengar Adamant Que ele tanto quer Eu só tô esperando ele entrar Pra eu estar podendo entregar Pra esse Gengar Aí o preço do Gengar é isso É a Orb E o... O Prismarine Que foi o... Prismarine não Aí eu não lembro não Como é que é Pra evoluir lá o negócio lá Do... Do... Do Febas Então basicamente Eu peguei esses dois Né Vale a pena Porque é um Gengar Adamant Né Não é tão fácil conseguir um Gengar Adamant Né Eu vou combinar aqui E pra ele vai ser fácil já E é um Gengar Level 1 É um Gengar que veio De... De ovinho Então os... Os... Né Os Aves deles são... Estão muito melhor É muito melhor né Porque é um português muito bom aqui Mas enfim É... Isso que eu queria Agora eu preciso fazer outra coisa Deixa eu vir aqui Eu preciso pegar a... Vermelha Cadê? Deixa eu procurar aqui Pra nós fazer uma cor aqui E já fazer o Tóxico Que é o que nós precisa Deixa eu ver se eu acho aqui Hum... É o que mais tem Não é possível não achar agora né Por favor É um boss do Ultimate? Não, não é Porque ele tá andando Ele lá que entrega o doido desse Mano, agora eu não acho quando eu quero Que saco Tipo Sempre tem E quando eu quero não tem Vai entender isso Que ódio mano Véi Que ódio Ah, então quando eu procuro aqui Eu quero falar com vocês Mano Esse Atrás tá dando uma olhada Nossa, mano Eu tô muito triste Tá chegando o Natal aí né mano E eu ainda não consegui o meu Albion Online Mano É um jogo aí mano Que eu tô Mó tempão querendo jogar ele Mano, eu consigo É o... Eu tô mó triste galera Vocês sabem a minha tristeza Hum... Um dia eu vou jogar esse jogo ainda mano Eu tô muito triste mesmo Tô muito triste Porque Natal tá chegando E eu não ganhei meu presente Que meu presente Eu queria que fosse um Albion Online Da vida assim sabe Mas infelizmente É muito caro Não tenho dinheiro suficiente Mas enfim Vamos continuar aqui É... Hum... Deixa eu ver É um Forfet E aí Forfet Bão Ah... Deixa eu ver se tem mais algum aqui Quero pegar mais Deixa eu ver se eu tenho Ah, eu não tô com minhas coisas aqui Então deixa eu já pegar Porque eu vou precisar de slime Deixa eu já pegar aqui umas slime Porque depois eu não tô afim de ir lá em casa Pegar o negócio Pegar a slime e voltar Deixa eu ver Uma rosa dá quanto? Não, uma E eu preciso de o que? É toque, ó Esse aqui que eu preciso fazer Preciso fazer isso aqui Uma por... Ó, duas da... Ah, beleza Dá pra fazer Perfeito Então não tem... Hum... Deixa eu ver se tem aqui Ah, não tem Deixa eu já... Deixa eu ver se tem madeira aqui suficiente Pra fazer uma? Tem Beleza, aí ó Já fechou o caneco aqui, maluco! Deixa eu ver aqui Pegar aqui Joga lá Vem cá Vamos fazer Ah, nossa Negocinho aqui Muito bom Isso aqui O que eu preciso? Preciso disso aqui Vou fazer aqui Deixa eu colocar tudo que eu tenho aqui Tudo que eu tenho aqui Fez... Fiz seis Dá pra fazer aqui Bem de boa Vem aqui Ah, preciso da slime Deixa eu tirar aqui Nossa Que isso? Vou pegar Duas Só pra ver Só pra tirar a pila Pra ver o que é isso Deixa eu fazer aqui Nossa senhora, eu tenho um monte Eu vim aqui Vim aqui Colocar aqui Pegar Beleza Agora vem aqui Vem aqui Fechou Finalmente Agora... Nossa, agora sim Agora eu não coloco no... Aê, moleque! Agora... Nossa senhora Agora ficou bom Agora ficou bom Deixa eu... O que é isso? Uh! O que é isso? Que louco? Ah, bicho aí Eu tenho dois Bom É... Beleza, já fizemos isso Era o que eu precisava E agora eu preciso do que? Hum... Tá, agora eu preciso achar o Moviland Ah, também quero falar, tipo Tinha muita gente falando que dá pra voar na Togekiss, cara Eu não sabia Sério, eu não sabia disso Dá pra voar na Togekiss Fiquei muito feliz Porque eu precisava de Pokémon voador Nossa, cara Eu gosto muito de Togekiss Que a senhora acha o Pokémon dela muito lindo Esse Pokémon É... Eu comecei... Né, eu conheci a Togekiss Conheci, né? Como se... Nenhum É, a primeira vez que foi a Togekiss Foi, né? No Pokémon Óbvio, né? Onde mais seria Mas foi quando eles vão pra aquele Miragem, né? Que é o... Tipo, o... É a dimensão do... Do A Stogekiss Muito legal Muito legal mesmo Ah, deixa eu continuar pra cá Nossa, mano Os caras destruíram aqui o negócio da minha casa, velho Por que os caras vêm abrir aqui, mano? Ô, vacilo isso, hein? Vacilo Na moral Imagina os caras destruem a minha casa Olha isso, mano Pra que fazer isso? Tá É... Falaram que ficava aqui embaixo Mas eu não sei que lugar Daqui de baixo Tá ligado? Tá Na verdade Eu tenho que ir lá Pra ir de casa Porque falaram que fica bem próximo A minha casa Mas eu não sei aonde Eu sei que falaram Ah, Skye Fica lá próximo da sua casa Lá o negócio lá Então vamos ver até onde fica esse trem aqui Hum 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 Beleza Deixa eu ir lá próximo da minha casa Tá Aqui na minha casa Deixa eu fazer uma coisa Que eu vou vir aqui Eu vou pegar aquela minha poção Night Vision Porque eu já o utilizo Pra procurar Né? Porque tipo Night Vision é pra essas cores Não é mesmo? Ué? Ué? Ah, mano Aqui tem Será? Nesse aqui? Ah, não tem Night Vision Nesse aqui Ah, mas eu não queria usar agora Tá Eu não vou mais Será que dá Night Vision? Não, não dá Night Vision Não, dá Night Vision sim Ô, mas pegaram minha poção Night Vision, mano Ô, sacanagem isso Na moral Tá Dá nada É, deixa eu continuar aqui Ainda bem que eu tinha essa Essa super pote, mano Senão Sério Eu ia ficar boladão mesmo Tá Eu não sei aonde fica isso Eu realmente não sei Eu vou ficar por aqui Eu não sei se fica num canto Eu não entendi muito bem Eu não sei onde fica isso Bom, eu vou ficar andando por aqui Ver se nós acham O ruim é que esse aqui, ó Não dá pra eu ver assim, tá ligado? E era o que eu precisava Ah, o que é que lá? Tá Aonde fica esse Moverlaner? Eu não sei se ele fica pra lá Pra lá? Tipo, pra frente da minha casa Eu não sei se é pra frente da minha casa Ou, tipo Pro lado da minha casa Pera aí Que trem louco aqui lá O que é que é lá? Tá Eu vou lá ver o que é aquilo É aquilo lá? Eu não sei Tá Que troca o louco aqui ali, mano Que troço doido é aquilo Tá Ali embaixo tem o Mover Não, não tem Ó, tá esparando os pokémon Uma louca ali, tio É porque, tipo Fica um lugar pra eles Que isso, meu parça É aqui que tá o pokémon? Não Aqui tá um Ah, aqui tá um boss ultimate Ó, interessante Não sabia disso não Aqui já Interessante Tá, mas E aí Cadê o Moverlaner? Galera, eu achei esse boss Que o ultimate Que ficava naquele trocinho lá Eu só voltei lá em casa Pegar algumas coisinhas minhas Que eram os revives Que eu peguei matando alguns bosses Mas enfim Tudo isso eu treino no canal Quando eu matava os bosses lá Que dropavam Mas enfim É Deixa eu ver aqui Esse aqui pelo jeito É um boss de água, né? O que eu posso fazer É tentar a sorte Com a Toy Kiss Pode dar a sorte com ela Dá um nest Não O problema é que já ferrou aqui já, mano Já que ele me acertou Mas já vai me matar Não, ele não matou Não, ele matou Meu Deus Tá Ferrou o Bahia Ferrou o Bahia O que que eu posso utilizar? Eu posso usar que eu tento a sorte com o Glyscar? Eu não sei, mano Tá, vamos tentar a sorte com o Glyscar Ah O que que eu posso fazer, mano? Eu não sei se eu vou dar dano suficiente Ele vai me matar Eu não vou ter dano suficiente Contra esse Pokémon Nem dando um Wake Vai ser o suficiente Realmente Vai ser pesado Enfrentar esses Pokémon Deixa eu pegar o meu Scepter Porque provavelmente eu mato com Life Qual que é o próximo? É um Kyogre, mano O próximo é um Kyogre Sério isso? Não, nem tem o que eu fazer contra um Kyogre, né? Caralho, me dá hit kill É 150 140, desculpa O que eu posso fazer É tentar a sorte com o Gengar no destino Não, nem isso pegou Não pegou o destino Mano, o que que Trouxe é esse, mano? Qual que é a ideia dos malucos? Vai dar hit kill também Eu não tô nem em level 100 Não tô nem em level 100, mano Eu tinha que deixar esse cara congelado Se eu deixasse ele congelado Ia dar bom Usa o Recover Se eu deixar esse cara congelado Dá bom Não, 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 não Ferrou Eu vou pegar o Pórigo Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui Não adianta eu querer usar aqui Porque não vai adiantar Não vai adiantar eu viver isso aqui Porque eu vou morrer de hit kill Acho que aqui eu não vou conseguir nem usar o Recover É, mano Como foi ver Realmente não vai dar pra peitar agora Eu vou ter que deixar meus Pokémon Tudo level 100 Deixar ele tudo com os itens específicos E assim voltar E tentar batalhar contra esses Boss Porque Boss Ultimate Level 140 Não é fácil Eu achei que eu ia conseguir peitar Com esses Pokémon que eu tenho atualmente Mas não dá Porque nem todos meus Pokémon estão level 100 Então tipo Não adianta eu querer tentar Algo que não vai dar certo A diferença de level É muito alta Já desde o level 100 Então imagina pra Pokémon Que nem nível 100 está Então ela levou uma sarrada Desse Boss Ultimate E não tem O que literalmente Ele está fazendo mesmo Não vou conseguir peitar Não adianta Que tipo estratégia Eu vou usar Primeiro O meu Gengar Está level 60 Ele podia ser muito bem Pra derrotar aquele Kyogre Utilizando o Destino Só que como ele está level 60 O Kyogre Tipo Mata ele de Hitkill Então não adianta Não adianta Eu vou ter que tentar Conseguir um Fox S Pra colocar nesse Gengar Pra quando o Kyogre Me deixar com um de life Eu conseguir usar o Destino Conseguir levar ele Vou ter que fazer Alguma estratégia meio louca Pra conseguir ganhar desses Boss E imagina os outros Eu tenho que ver Um outro Pokémon Pra mim também Não adianta ficar só com esse Porque meu time Falta Pokémon de fogo Eu preciso deixar agora Um Pokémon de fogo Eu estou vendo Qual que eu vou pegar Eu estou pensando em pegar O Porcão Que é aquele Pokémon de fogo Lutador Ele é muito bom Eu gosto muito dele Mas ou um outro Eu vou ver Mas por enquanto Eu estou com ele em mente Ou ele ou o Volcarona Um desses dois É... Mas no momento É aquele porcão doido Tem no deserto Bastante dele Então eu estou pensando Em utilizar ele mesmo Porque eu gosto dele E eu também tenho que ver Um Pokémon full elétrico Um Pokémon totalmente elétrico Que não seja É... Que tem que ser elétrico Eu tenho o meu Porco Que tem o Thunder Que é muito forte Mas por enquanto Realmente eu não vou conseguir Estar peitando aqueles Boss Ultimate Eu vou ter que deixar Meus Pokémon de nível 100 Não falta muito Falta pouco Então tipo Eu tenho que ir atrás Desse Preju Eu tenho que ver Se eu não consigo Uns outros Pokémon Pra estar colocando Mas bom Falta 4 level aqui Falta menos de 10 level aqui E aqui falta bastante ainda E esse aqui nem Nem, nem, nem Fala no trem Mas o meu Porco Ele está fortinho Só que preciso deixar Level 100 Mas eu vou deixar primeiro O meu Millet Deixa eu tirar esse aqui E eu vou ficar Oi, vem pra cá, Fih Ih, Fih Multiplicou o negócio aqui Oxi Multiplicou Bugou Mas não tem problema É... Deixa eu vir aqui Então eu vou ficar upando aqui Porque eu consigo peitar Facilmente esses Pokémon É... Tanto faz Qual que é? Eu gosto de ir no de planta Não é planta não Deixa eu ver Eu acho que é esse aqui Que é o peito Que é o peito bem Que é level hitkill Ah, eu não sei qual que é Que eu dou hitkill Não sei se é esse Não sei qual que é Mas deve ser esse aqui Esse aqui também é fácil de upar Então eu vou ficar upando por aqui Porque eu preciso deixar Esse Pokémon nível 100 E... E... Quando ele ficar nível 100 Eu... Vai atrás daqueles Pokémon Boas E não esqueça De deixar aí no comentário também Qual que é o Pokémon Que se queira que eu estou upando Me dêem dicas aí de Pokémon Que eu posso estar utilizando também Que às vezes eu esqueço Qual Pokémon pode ser forte Qual Pokémon pode ser fraco Às vezes eu acabo esquecendo Qual Pokémon utilizar Dá pra mudar bastante coisa nele ainda Dá pra mudar algumas coisinhas legal Eu tô pensando em utilizar um Lapras Eu não sei se eu uso um Lapras Eu não sei que Pokémon eu utilizo E... Nossa senhora Que que se... Que que se Guerdus tem E tem um Guerdus também Pra eu estalpando Eu tô até esquecendo Eu tenho meu Guerdus Pra eu estalpando ele Também pode ser um Pokémon Muito bem utilizado Não posso esquecer dele Deixa eu pegar meu Pokémon Já que morreu E vamos dar aqui um Thunder E levar esse Pokémon Tchau Eu gosto muito do meu Pokémon É... Um Cardo Rocha também Um Thunder já leva Enfim Eu vou ficando por aqui Do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Mano Deixe aquele like Não esqueça de me seguir Nas redes sociais Que estão tudo na descrição Clica no sininho também Pra não estar perdendo nenhum vídeo E não esquece também aí De estar deixando um Pokémon Não sei se vocês querem que eu faça Um Guerdus perfeito Deixa aí também Que eu posso Tentar fazer um Guerdus O Guerdus que eu tenho Acho que se não me engano É Jolie Ou Adamant Eu não sei O que que ele é Mas é algum desses dois aí Mas enfim É isso aí Não tem muito o que dizer Eu vou ficar upando por aqui Vou deixar esse resto Meus Pokémon nível 100 E quando eles ficarem Tudo nível 100 Vai a vingança Daqueles treinador Filho da mãe Que espancou nós Mas é isso aí O Sky e o Vanessa Falou E fui